O preço da gasolina sobe como um foguete e cai como uma pena. É assim que os economistas explicam a variação de preços nos postos de combustíveis. Para o consumidor, a solução para encontrar o menor valor pode estar na fidelidade ao local onde abastece. Para calibrar o próprio orçamento, o Wilton precisa saber quanto vai gastar de combustível. Todos os dias, o carro dele roda mais de 100 quilômetros. Por isso, o sobe e desce dos preços atrapalha. Continua sempre essa insegurança, né? Nós nunca sabemos o dia de amanhã o que vai acontecer, se realmente vai aumentar novamente, se vai diminuir. E não é só ele que está confuso. No fim do mês passado, os preços subiram por causa da volta da cobrança de impostos sobre os combustíveis. No dia seguinte, a Petrobras anunciou uma queda no preço para as refinarias. Fica difícil entender e acompanhar. A gente fica naquela. Será que eu vou pagar mais alto hoje, mais baixo amanhã? Então a gente fica naquela incerteza, né? É uma falta de controle, né? Não tem controle. Hora sobe, hora baixa, a gente fica perdido, né? Os donos de postos de combustíveis dizem que acompanham o repasse de preços das refinarias, mas que não há tabelamento para os combustíveis. Por isso, cada estabelecimento pode vender pelo preço que acha justo e de acordo com a concorrência. É por isso que nem sempre, quando o preço cai, a economia chega para os motoristas. O preço sobe como um foguete e tende a cair como uma pena. Na verdade, quando o dono do posto sabe que o preço subiu na refinaria, o reflexo dele é reajustar imediatamente, porque ele sabe que se ele vender aquele estoque que ele tem por um preço mais baixo do que o custo de reposição do estoque, ele vai levar prejuízo. Para que o dono do posto diminua o preço, ele tem que ter algum motivo relativamente à concorrência, né? Tem que ter algum concorrente que abaixe o preço. E isso leva um tempo. Para não ter prejuízos e conseguir organizar as contas, essa cooperativa de taxistas está trabalhando em equipe. Por um grupo do WhatsApp, eles avisam uns aos outros onde compensa encher o tanque. Informando ali durante o dia, quando eles veem alguma oferta, alguma coisa, o preço que não subiu ou o preço que abaixou. E os outros taxistas, baseado nessa informação, vão se deslocando para aquele local ali para poder fazer o abastecimento da melhor forma. Para quem não tem essa rede de informação, o conselho é a fidelidade. Aconselho que busque um único posto que tenha o hábito de baixar quando a Petrobras abaixa, subir quando a Petrobras suba. Então, acho que cada um tem que fazer a sua própria análise e ter um posto ali de preferência. É que é até bom para o carro abastecer sempre no mesmo posto. E de preferência um posto que respeite aquilo que o governo está fazendo.